Polícia Federal, a lei é para todos. Quem está acostumado já com os meus reviews aqui no canal, sabe que pouco eu falo a respeito de filmes nacionais. E eu tenho um motivo para isso. Eu acredito que muitos são produtos da tal lei Rouanet que nem sempre beneficia a todos. E por um outro lado, sempre nós temos alguns temas que são produto do mero oportunismo. E é nesse último contexto que eu encaixo esse filme que eu estou dizendo aqui para vocês. Afinal de contas, ele não teve subsídio algum da lei Rouanet, mas sim de alguns investidores secretos, como disse a própria produção e a direção do filme, que não quiseram revelar quem será que foram esses tais investidores. Não é mesmo, pessoal? Mas falando a respeito do filme em si, eu estava bastante relutante para assisti-lo. Mas eu acabei ganhando umas cortesias, fui com um amigo e eu tenho que ser sincero com vocês. Eu saí na metade do filme. Fazia muito, mas muito tempo, eu não me recordo, o último filme que eu tinha feito isso dentro de uma sala de cinema. Afinal de contas, ele é terrivelmente oportunista ao que nós estamos vivendo hoje com toda essa coisa da Lava Jato e muito mal roteirizado. É como, por exemplo, aqueles vídeos que nós temos aqui no YouTube que o camarada, ele coloca aquele título unicamente para chamar views, para ele estar ganhando acessos e monetização. Então, ele coloca lá, por exemplo, olha, acompanha aqui o Nudes de Bruna Marquezine. Vai todo mundo lá e quando você vai ver, não é nada daquilo que ele está prometendo. Ok? Mas falando a respeito das atuações, também não tem o que se falar. São todos atores que nós já estamos acostumados a ver em novelas. Esse mal é outro pelo qual eu sempre me recuso a assistir filmes nacionais. O desenrolar da história é terrivelmente sucateado, onde você tem a impressão que se um estudante tivesse escrito aqui no roteiro, talvez tivesse saído até melhor em termos de um trabalho de faculdade. E o que os atores fazem é simplesmente seguir a linha disso que é proposto. Ali tem momentos que, sabe, quando começam a aparecer os fatos da então Lava Jato, um delegado que está ali por trás de tudo, com aquela atuação totalmente forçada em querer mostrar que ele realmente está a par dos fatos e que eles estão atrás dos bandidos, quando começam a ser feitas as primeiras abordagens, a própria atuação do Arifontora, que faz o Lula, no caso, ela é muito caricata. Resumindo, ele é completamente oportunista. Se eu fosse você, não perderia meu tempo para estar assistindo, não. Certo? Mas, de repente, se você já assistiu e teve uma opinião diferente da minha, participa aqui nos comentários. Fechou? É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.